Chilling Tomei um arco, mano Que isso Chilling Aqui virou o foco Vira o foco Vira o foco Alguém Chilling Volta, volta Ok, voltei Não 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 acionamos Tomei Tomei Vira Tomei Tomei Falei, este é o meu Falei, está ficando Tivemos, muito perto, como a botas Falei, está ficando Falei, está ficando Falei, está ficando Falei, falei, falei Falei Falei, falei Falei Falei, falei Falei, você não foi lá Ele é o que ele foi lá Ele morreu Eu acho que você não... Tenta descer um pouco Vou descer, mano Aqui comigo, vou ter que descer Tá, tá Tem um com madeira só Tem madeira, mano? Tem que descer mais Desce na frente, desce na frente Pega mais embaixo Boa, boa Desce fulão, fulão Tá indo, tá indo Mata eu não Finaliza, finaliza Viu daí Pega mais Matei, matei Continua limpando no Na esquerda Tem que ficar aí embaixo Acho que vamos ter que descer low engolindo É, tá indo, tá indo Zero metros Matei, matei Matei, matei Senta, senta Tá, 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 tá Desce, desce ETO Minha Eu vou vir aqui Oh yeah baby Eu vou vir aqui Despeze! 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 Olha a cara da sua F***ing retops man É a pior lugar que eu já vi em vida Quem é? Eu não sei quem é O que é? É mongol Não, não é? É, é É Vai pra fazer ele O que é isso? O que é isso? Eu acho que tem 3 mecanicais Eu tenho 3 mecanicais Eu tenho 1 mecanicais Eu tenho 3 mecanicas Eu vou pegar um bar. Um bar. É, é um bar. Um bar. O que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo? F*** você! F***ing jumping in my box. F***ing. Não, mano. F*** esse cara está indo para a playa. F*** esse cara está indo para a playa. F*** esse cara está indo para a playa. F***, 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 F***. F*** é dele, F***, F***. F*** aquele cara está indo para a playa. F*** ele pensa em cima. O que é isso? Eu acho que vou fazer mais um maneiro Eu só vou fazer mais um leuto Eu quero ver mais um verde Eu vi dois dois no maneiro Eu vi dois dois no maneiro Não há mais um não Não há mais um o que eu sei O que é um o que é um leuto? É um o que eu quero ver Eu acho que ele tem um leuto Eu acho que vai ser um leuto Eu acho que vamos dormir na aqui Eu acho que vamos lá Oh my god It dropped my shotgun bro That is so dumb I'm holding out my minis Come in, come in for all of it Come in Guns on top You see like everything that we're doing I'm really concerned We could probably just take me by the end for that We have so much coming out I'm 5 minis and 8 cabinets Okay, there's a chest in your nose I have a beak for someone Yep Give him the beak And I'm throwing What? I'm naked Well, I'm streaming but I want to be comfortable No, they cannot see me Niall The face cam isn't on Obviously Yeah, they can hear me though Yeah, they know I'm naked I've told them already It's whatever It's funny You know So what happened were you Oh Thank you Thank you Legenda Adriana Zanotto